Essa é a hora exata de você ter um Honda 0km aí na sua garagem, todo mundo já sabe que a marca é incrível e essa semana eu trago uma condição única e exclusiva no Accord 2017, ele tá com cheque bônus de 5 mil reais mas a primeira parcela do IPVA paga e detalhe, ainda vai documentado, essa condição gente é exclusiva porque é a última unidade do Accord que tem motor V6 de 280 cavalos, o interior todo requintado um lindo design e padrão executivo, corre senão você vai perder viu aqui em Araraquara, na Avenida Alberto Santos Dumont 111 e o telefone pra você ligar agora mesmo é o 33014000 em Pirassununga, lá na Avenida Juca Costa, em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas, Santa Emília Roda, essa combina com você